O óleo que se espalhou por toda a costa do Nordeste já atingiu cinco municípios baianos. E são eles Jandaíra, Entre Rios, Esplanada, Conde e agora Mata de São João. Mais precisamente na Praia do Forte. Moradores e frequentadores da região identificaram a presença do petróleo na região onde fica o Tamar. Já nas proximidades da Praia do Forte, nesta manhã, a Prefeitura acionou o Ibama e o Inema. Na terça-feira, os pescadores do município de Conde, que foram para o oceano, tiveram que voltar para a terra firme devido às manchas de óleo. A decisão foi motivada pelo alerta da colônia de pescadores da cidade. O presidente da associação, Givaldo Batista dos Santos, explicou que os pescadores são instruídos a não saírem para o mar porque não se sabe se o óleo é prejudicial à saúde. De acordo com o presidente da associação de pescadores, o prejuízo chega a uma tonelada de peixes por dia e os pescadores já questionam como manterão o sustento de suas residências.